Ah, what you lose aí, meu brother, aí. Vocês falaram pra jogar uma inglesa, né, há alguns minutos atrás. Ó, o cara é rápido, né? Vou jogar uma catalana aqui, vai transpor pra uma catalana. O cara é bala. O cara é velocidade pura. Quer saber? Eu vou tomar esse pião, porque eu sei que esse cara, ele gosta de ficar... Ele gosta de ficar com o piãozinho a mais, ele é malandrinho, entendeu? Então, esses caras malandrinhos aí, eu vou tentar jogar de maneira bem simples com ele. Tipo, não vou entregar pião, não vou entregar nada. E esse cara eu vou tentar jogar rápido com ele, porque ele é daquele grupinho. Sabe qual grupinho que eu tô falando, né? O grupinho dos malandrinhos de Blitz. Eu acho que eu até estaria nesse grupo também. Mas, enfim. Rapaz, jogada ousada, hein? Tá bom, cidadão. Você me convenceu, o seu lance é bom. Tava quase levando um D5 ali, hein? Acho que eu vou tomar assim. Poderia tomar de pião pra reforçar toda a parada ali, né? E o cara segue no modo bala. E eu não vou trocar o bispo aqui em D6, não. Se for pra trocar em E7. Exatamente. Jogar E4. A ideia é fazer E5 agora. Ah, o cara não faz nada que eu penso, né? Jogar com esse cara é quase jogar contra um modo randômico, assim. Eu não consigo prever um lance dele. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é um fato. Ele me deu... Ó, hoje o Júlio, underline lá, pertosa oficial, tava explicando a questão do par do bispo contra cavalo, né? Não par de bispo. Do bispo contra cavalo. Ele fez uma live aí de manhã, onde ele mostrou vários exemplos do bispo contra cavalo. Até em um certo momento da live eu entrei lá rapidão, mas eu tinha que ajeitar a minha aqui. Geralmente o bispo contra cavalo é muita vantagem pra quem tem um bispo. Vantagem estratégica. Vamos ver se eu vou adotar alguma coisa que o Júlio... Vamos ver se eu vou adotar o cara, né? Eu quero adotar o cidadão aqui, né? E vamos ver se eu vou lembrar aqui das ideias que o Júlio... Bem, A6. O que ele quer com esse A6? Eu já tenho o Detonma C5, interessante. Abrindo. Eu acho que é bom esse Detonma C5. É dispensável esse Detonma C5, mas eu acho que... É... Eu acredito que não vai dar errado também. Pelo menos não é o lance que teria que dar errado. Tá cravado, né? Não é pra dar errado essa minha sequência aqui. É uma sequência materialista. Eu tô jogando aqui bem rápido e concentrado, porque esse cara é malandro. Malandro eu gosto de punir rapidamente. Ele deve tentar... Ah, eu achei que ele ia jogar a torre D3. Não amassa. É muito rápido o rapaz. Meu Deus do céu. Eu vou chamar ele de flecha. Caramba, velocidade pura. É muito rápido. É lindo ver o xadrez dele e a velocidade que ele aplica. Impressionante, cidadão. Vamos jogar esse aí, vai. Minha CH5 aqui. Eu tô dando uma focada aqui que eu quero ganhar dele no xadrez e na seta. Não serve ganhar só em um ou só em outro. Eu quero ganhar nos dois. No xadrez e na seta. O cara segue fazendo o lance assim como se realmente não houvesse amanhã, né? Eu vou dar uma passada de lance aqui. Como quem não quer nada. Olha, o cara não quer repetir. Que másculo. O cara não quer repetir. Impressionante. Como se eu fosse repetir com ele, né? Tá bem fora da casinha o cidadão, né? Tá muito fora da casinha. Tô com o pão a mais. Não vou repetir nunca com você. Mas nunca, nunca, nunca. Dama c5 tem dama d6, né? Tá bom. Acho que esse é bom, né? Nossa, ele tá muito perdido aqui agora, né? Tem esse, não tem? Tem esse aqui. Finish him. Acabou. Agora eu posso dar esse check, não posso? Fazer esse check, fazer a limpezinha. Acho que eu vou dar mais um checkinho do mequinho aqui. Dar um checkinho do mequinho. Fazer a limpeza. Vou tomar um cavalinho ali, que eu gosto de cavalinho dando sopa assim. Nossa Senhora. Tomar de dama e trocar as damas aqui. Pode abandonar, filho? Ah, você não gosta de abandonar. Eu esqueci desse detalhe. Esqueci dessa sua falha. Esse cara aqui, por exemplo, ele é totalmente o oposto daquele polonês, né? Vamos jogar mais uma aqui. Deixa eu dar também mais uma boa focada aqui com ele. E aí eu vejo o que vocês estão escrevendo aí. É porque assim, eu não quero dar nenhuma chance pra esse cara. Eu quero passar o trator nele assim, mas... De um jeito que é pra ele ficar até torto na cadeira. Porque eu já tenho histórico com esse cara. Ele só gosta de roubar a seta. Joga rápido, entendeu? Ele se acha o veloz e furioso. Só lancezinho malandro. Essa aqui, acho que ele tá jogando bem. Essa daqui. Vou dar uma focada aqui. Bem, bem focado. Bem... Bem concentrada, né? Tô tentando achar a palavra aqui. O que é que ele? Morreu? Achei que ele tinha morrido. Cara, é o bala. Bala, 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 bala. Gente, mas o cara é muito rápido. Fica até assustado. Como ele é veloz. Como ele é veloz e furioso. É muito rápido. Eu fico bobo de ver. Nossa senhora. Que velocidade, rapaz. Eu gostei de esconder esse bispo aí. Esse foi o cara que ele tomou uma imortal. Que era um final de cavalo contra bispo. Ele levou um cavalo, toma D4, né? Eu acho que foi esse cidadão. Essa posição, ela é, teoricamente, inquebrável. Hum... Então é isso, cidadão. Você está tentando me prejudicar. Tá bom. Pode ficar aí de buenas. Vamos trocar esse bispo aqui. Ah, você não quer. Então agora eu vou plantar um... Eu vou fazer uma plantação de cavalos. Eu acho que vai dar certo. Eu vou plantar o meu cavalo ali. Ameacei um E5 aqui. Vai que cola, né? Esse é o famoso vai que cola. Eu acho que eu vou jogar esse E5. Pode? Será? Ou eu jogo sólido, Torre H8? Acho que eu vou jogar sólido. É, essa posição aqui eu acho que eu não perco. Vai trocar tudo ali pela coluna H. O cara vai ficar jogando rápido, assim como se xadrez você não precisasse de pensar. Tem que avisar o cidadão que xadrez não é um jogo de mouse. É um jogo de intelecto. Não é mouse. Mouse ajuda e tal, mas a gente ganha ou perde a partida é no intelecto. É no raciocínio. Caiu o milharal dele todo aqui agora. Fica jogando rápido. Eu aviso. Não joga no desespero. Caiu todo mundo aí. Fica jogando como se... Meu Deus. Aí começou a loucura. Loucura previsível. Isso aí é tudo lance especulador. Tranquilo. Vamos jogar o final aqui. Não tem nenhum problema. Dois peõezinhos a mais. Super de boa. Entendeu? Tranquilo, tranquilo e calmo. Quer saber? Não vou trocar as torres. Vou levar o rei. Voltei. Voltei. Mudei de ideia. Vou vir pra cá. Vou dar uma cozinhada no flash adorado aqui. Meu celular aqui tá fazendo um negócio louco aqui. Uma busca pirada ali de... Que loucura é essa? Começa a abrir uma... O Google Assistente aqui. O Google Assistente é só comigo que dá problema. Porque ele abre umas coisas assim, totalmente aleatórias assim. Tá, eu vou ter que jogar rápido aqui. Porque eu tomei sem plano. Jogar esse F5, né? Pra fazer alguma coisa. Ele acha que eu quero jogar a torre C3. Não, mas é pra jogar... Esse aqui é só um blefe. Deixa eu ver. Espero não repetir, né? Espero que não estejamos repetindo a posição. Estou tentando dar uma rede de mate aqui no cara. Mas não tá fácil. Nossa, quase que ele... Ai, pendurei o pimpolho ali. Não, não era pra pendurar o pimpolho. Pendurei de novo. Ah, vou derrubar a seta dele. Tô nem aí. Vou derrubar, porque eu conheço o cidadão. Vou derrubar mesmo. Vou derrubar sem dó. Me aceitou, então é bispo. Nem vou precisar derrubar a seta, né? Vou ganhar no xadrez mesmo. Não, vou dar mate de dama, vai. Parar de brincar com o cara. Mate. Dois a zero no cara rapidinho. Agora eu vou ler as mensagens. Mostrei pra ele que xadrez não é só velocidade. Você tem que pensar também. E agora, beleza. Agora vamos ver as mensagens aí. Dois a zero no want to lose. Meu cliente favorito aqui. Tá, deixa eu ver aqui. Vocês estavam falando e eu tive que dar uma focada ali. Cadê? Peraí, deixa eu ler aqui. Apareceu um zilhão de mensagens aqui. É, esse cara deve ser parente da lenda super speed, né? É, tem um cara que tem o mix super speed aqui, que o cara era nu. Esse cara era só pré-move, assim. Vocês gostaram aí da plantação de cavalos? Na verdade, uma plantação de apenas um cavalo. Mas um cavalo que vale ouro aí. Boa tarde aí, Gui Nuzde. Paulista tá na área aí. É, ele tentou derrubar minha seta, mas eu também tenho minhas malandragens ali. O Google Assistente acordou na live do Crico ali. Pois é, né, cara? Esse Google Assistente aí é muito estranho. Eu tinha mate torre E5 quando ele jogou torre D3? Eu nem vi, cara. Tinha. Eu tava tentando dar um mate nele ali, mas o cara... É... O cara fez umas defesas estranhas aqui. Deixa eu ver. O Paulista falou que eu tinha mate ali. Eu tava tentando dar mate, mas não consegui. Será que eu deixei passar mesmo? Deixa eu ver. Torre E5? Não, não foi aqui, né? Deve ser na hora que eu tô com o peão ainda viva. Deve ser pra cá. Nossa Senhora! É aqui! Eu tinha mate em 1. Meu Deus! E eu tava... É isso mesmo? Deixa eu pensar que se foi isso mesmo. O cara jogou... Pera aí. Deixou aí na sequência correta. Joguei esse. Nossa Senhora! Eu tinha mate em 1 aqui. Lamentável. Nossa! Como que eu não vi isso? Aí, ó. Pros exercícios de segunda-feira de tática? Meu Deus do céu! É que eu vou tentar justificar por que eu não vi esse mate. É claro que não tem justificativa. Mas é que às vezes a gente tá na posição... Não, eu acho que esse exemplo não vai servir exatamente pra essa partida, mas pra outras. É que às vezes você tá pensando assim... Isso serve pra uma partida pensada. Você pensa assim... Ah, eu ameacei, por exemplo, um mate. Ou ameacei uma peça. Aí, na tua cabeça, você imagina assim... Não, o cara vai defender a peça, né? Só que aí, pra sua surpresa, o cara faz às vezes um lance tão absurdo, tão absurdo, que você não... Sequer tinha cogitado. E aí... É... O lance é tão absurdo assim... Perde a dama, por exemplo. E aí você fica meio assim... Focado ainda nas ideias normais e não pune o cara, entendeu? É, esse matinho aqui não tem desculpa. Mas eu tô falando assim... Igual esses dias eu tava jogando contra um cara... Que eu acho que o cara tava até me espancando. E o cara, em um determinado momento, jogou um cavalo C1 assim... Entregando o cavalo totalmente assim... Era só tomar o cavalo. Só que aquele negócio... O cara era em M.I., sabe o cara? Às vezes o lance do cara é tão absurdo... Você fala assim... Não, o cara nunca vai entregar o cavalo em C1. Que é como se o nosso cérebro já até bloqueasse, né? Tipo assim... Não, o cara não vai entregar o cavalo, né? Igual aquele Mate 1 que o... Que o... O Kramerique levou do... Do Fritz há muito tempo atrás. 2009, eu acho. 2008. É... Claro, era um computador, né? Contra o humano. O computador deu um Mate 1, evidentemente. Mas eu arrisco a dizer que se fosse um... Uma partida apenas entre seres humanos... Teria uma chance, sim, do cara não dar Mate 1. Porque, assim... Imagina, você está jogando contra o Kramnik. O Kramnik faz um lance que ele toma Mate 1. É tão absurdo, mas tão absurdo... Que às vezes você não está nem preparado para aquilo, né? Mas é claro, Mate 1 não justifica, né? Talvez se fosse Mate 2, né? Mas, enfim... É exatamente isso aí que você falou. Às vezes você está... O Paulista falou... Às vezes você está tão focado num plano... Numa ideia, digamos, lógica, né? Se o cara faz um negócio absurdo ali... Entrega a dama, por exemplo... Entrega a torre... Que, tipo... Te pega de surpresa... E você está ainda naquela linha de raciocínio, né? É... Mas, enfim... Isso acontece aí. Valeu, aí Vinícius Rego aí... Está acompanhando a live aí, né? É... Na verdade, ali também... Eu liguei... Depois de um... Porque eu não consegui dar Mate, né? Por incompetência minha mesmo... É... Eu liguei o modo em Roll, né? Ainda mais contra o Rapidinho... Eu adoro enrolar caras rapidinhos... É... Valeu aí... Eterno Nub 1 por seguir... Radat... Com o que é? Radat Z97 por seguir... Valeu... Vamos que vamos... Mas, enfim... É óbvio que Mate 1 aqui... Não era para deixar escapar, né? O cara jogou torre D3... Ele tampou a fuga do rei, né? Aí torre E5... Já era, né? Será que teve outro? Eu acho que a posição se repetiu aqui... Não foi? Ah, não... Mas aí não chegou no mesmo cenário... É... Depois eu... Não teve mais o Mate aqui, né? Não, aí é que virou Blitz, né? 35 segundos para mim... 32 para o cara... E aí virou... Bullet aqui, né? Mas realmente não é para deixar passar um Mate 1 desse, né? Mas tudo bem... A Paulista falou... Faz um lance neiriano e você não espera, né? É... Pois é... Não, mas assim... Esse detalhe de lances absurdos... Lances inesperados... Isso acontece na partida pensada também... É claro que a diferença na partida pensada... Como você vai ter muito mais tempo no relógio... Você consegue perceber a bobagem do cara mais rápido, entendeu? Mas assim... É... Vamos supor... Você está meio distraído... Está cansado... Sei lá, né? Está pensando na rodada anterior que você deixou passar uma vitória... Aí o cara vai e faz um lance absurdo, assim... Que perde a partida em um lance... Só que é um lance, assim... Totalmente inesperado... E você está ali focado... Às vezes viajando a maionese... Às vezes você está focado num plano mais coerente... E não pune o cara... É claro que na pensada é mais difícil isso acontecer, né? Mas pode acontecer... Tranquilo? É... Se eu vou fazer live amanhã... Ah... Ah... Jogando com vocês? Pode ser... Pode ser... A gente pode... Pode fazer uma live... Jogando... É que... Hoje... Hoje acabou sendo muita correria e tal... Nem deu para eu combinar... Eu ia combinar um negócio com o Julio... Mas a gente pode tentar alguma coisa amanhã... Domingão... Que é mais tranquilo... Hoje... Hoje por incrível que pareça... Cheio de coisa para fazer... Tem até um torneio à noite que eu vou jogar... Vou ver se eu transmito ele também... Um torneio... O pessoal de Minas... É... Online, né? E... Paulista falou... Tem uma partida entre Anand e Vanchu... Que tem Martinho e ninguém vê... É... Eu sei qual é essa partida que você está falando... Não... Enfim... Acontece, né? Tem... Tem vários... Vários... Vários cenários absurdos, né? Eu acho que o mais famoso de todos... Assim... Pela importância da partida e tal... Foi essa entre Kramnik e o Fritz... Que na época... Estava tendo sempre aquela discussão... Da inteligência artificial... Homem versus máquina... Né? Essa coisa toda... O Martinho que o... O... O Kramnik levou, né? Deixa eu até ver se eu acho aqui o link rapidinho... E coloco aqui no chat pra vocês... Dá um segundo... Só um minutinho aqui... É... O Fritz estava de brancas... Versus Kramnik... Eu deixo aqui no link aqui pra vocês... É... É uma partida bem famosa, né? Cadê o Martinho? Foi uma defesa eslava, se não me engano... Deixa eu achar aqui a partida... E coloco aqui pra vocês... É... Então é o velho e bom Google... Vocês acham também, né? Google... Google nunca... Nunca falha, né? Enquanto abre aqui... É o Deep Fritz... Foi em 2006... O Kramnik leva o Martinho... Assim... Bizarro, assim... Eu acho que foi a coisa... Pra um jogador top do mundo, assim... Mais... Bizarra, né? Faço react... Deixa eu ver, assim... Ah... É... Só uma coisa... O torneio no site da concorrência ainda tá transmitindo? Não... Aquele torneio primeiro que ele acabou... E... Agora como eu... É... Eu tô na equipe do Tchess.com... Eu não poderia mais transmitir... Não posso fazer mais... Pelo... Nenhum site da concorrência e tal... Eu até posso... Uma vez ou outra... Participar de torneio da concorrência... Mas não posso transmitir, entendeu? É... E sobre a questão de amanhã... Amanhã a gente pode fazer alguma coisa legal... De... Jogar com a galera e tal, né? Vamos ver se eu chamo o Júlio lá perto... Engraçado que o link aqui abriu... Abriu aqui... Deixa eu ver se... Foi... Achei a partida aqui... Achei aqui a partida... Deixa eu só conferir se foi ela mesmo... Ah, eles jogaram só 6... O computador venceu 2... E o Kramnik empatou 4... Eu acho que eu achei o link aqui... Eu achei o link no... Chessgames.com.br... Quer dizer... Chessgames.com... Tá abrindo aqui o link... O quanto abre... Foi o Dama H7... Exatamente... O computador... É que... Era um Mate 1 ameaçado... De uma maneira um pouco inusitada... Mas assim... É lógico que é pro Kramnik ver, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar o link... É que... Tá lento aqui pra abrir... Internet aqui não tá ajudando... Deixa ela carregar... Já... Já... Já achei o link aqui... Eu vou até colocar aqui no chat... Eu acho que é esse link aqui, viu? É... Essa partida aí... Deixa eu conferir... Porque ela ainda não abriu... Mas enfim... É... Foi nesse confronto aí... Tá... E aí depois virou pendurada... Pendurada... Pendurada não... Virou enrolada aqui... É... Bullet, né? Aí qualquer coisa... Mesmo assim... Eu tô... Tratando de jogar o G4 aqui... E aí essa posição... É... Talvez seja empate aqui... Não, não... Provavelmente é empate isso aqui... Mas... Meu peão tá perigoso agora... De repente, né? Será que é empate isso? Eu tô na dúvida agora... Não... Acho que é empate sim... Na pior... Na pior... Ele sacrifica o Bispo no peão... Isso aqui não vai ganhar não... Aí... É... Eu joguei esse... Que é mega malandro... Ameacei torre... Toma Bispo e Dama... E ele caiu, né? Tchau, tchau...